Folha Dupla Productions Versão 2 Vogue Quem, 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 quem Ken! Ken!!! Ken! Ken! Ken est-sego? Ken?! Ken! Ken est-sego? Ken! Ken est-sego? Aaaah! Tu Josh e Agosh! Can-comboê! Min 671!! Min 671!! Min 682!! Min 692!! Min 691!! Min 691!! Senhor Sło! Samu! Sem! 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 Gan ! Gan! 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 Fui Euf Skango! Can? Torodar voce! BRuba! É muita mulher.